House of the Dragon, quem é o vilão em goda caranguejo? Contém spoilers! O segundo episódio de House of the Dragon trouxe questionamentos e os ocorridos prometem agitar ainda mais os desdobramentos políticos em Porto Real, Kings Landing, principalmente após a decisão do Rei Viserys em se casar com Alicen e Gotover, filha de Otto e Gotover, a mão do Rei. Por outro lado, os episódios do spin-off de Game of Thrones também revelaram a aparição de um suposto novo vilão do universo, o em goda caranguejo, Krapfeder, no original. Seu nome real é Kragas Drahar e ele é citado pelo Lord Kores Velaryon em uma reunião do Conselho. De acordo com Kores, em goda caranguejo se autodenominou Príncipe Almirante da Triarquia, Aliança entre as Cidades Livres, e seu apelido vem dos métodos punitivos contra seus inimigos, envolvendo pregar homens em estacas e deixando-os sendo devorados vivos por caranguejos. As Cidades Livres são MYR, Tiroche e Lige, regiões do continente de Essos. A nomenclatura vem do fato das cidades terem seu governo próprio, independente da antiga Valíria, origem de Essos. Enquanto isso, Sterpstones é o arquipélago que se encontra do outro lado do Mar Estreito e conecta Essos com Vesteros, os dois continentes do universo de George R. R. Martin. Na reunião do Conselho, o Lord Kores cita que a Triarquia busca livrar Sterpstones de uma infestação de piratas, algo que o rei Viserys não enxerga como um problema. No entanto, Kores afirma que a atuação da tropa de engorda caranguejo em degraus prejudica as rotas de navegação e os portos, por ser um local estratégico importante e os degraus formam um conjunto de ilhas ao leste de Dorne, região dos Sete Reinos de Vesteros. Com isso, Kores diz no segundo episódio que quatro navios de Porto Real foram perdidos, sendo que um deles estava hasteando a bandeira da Casa Velário. O Conselho aponta que engorda caranguejo estaria recebendo navios das cidades livres e o vilão não se importa de atravessar e torturar quem quer que esteja em seu caminho. Engorda caranguejo é apoiado por entidades poderosas dentro das cidades livres que querem ver Vesteros enfraquecida. E os fracassos do rei permitiram que ele acumulasse forças. Se essas rotas de navegação caírem, minha casa ficará aleijada, menciona Kores. Com isso, após a negativa do rei Viserys interferir nessa cruzada e ir contra o desejo de Kores, que ofereceu a mão da sua filha, Laena Velário, o Lorde Velário decide pedir a ajuda de Daman Targaryen para batalhar com engorda caranguejo. No trailer do terceiro episódio, o vilão pode fazer uma aparição bem maior e tudo indica que uma batalha deve ocorrer nos degraus. O casamento de Viserys e com Alicien e Gotover deve trazer mais intrigas e conflitos no enredo da série. Além da provável batalha com engorda caranguejo, é possível questionar quais vão ser os próximos passos de alguns personagens como Otto e Gotover, Rhaenyra Targaryen e St. Christian Kory. As consequências estão por vir na HBO e no HBO Max. E aí você, você é e-mail, já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro com o Instagram. Quem ainda tem um sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá perdendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso, viver do Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. E viva a vida que você conhece. E viva a vida que você não conhecia. E viva a vida que você tenha me conhecido. Legenda Adriana Zanotto